Oi! Oi, Bloxies! Aqui é a Bloxie Milo para mais um vídeo de PS99 aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês onde estão as 50 patinhas que a gente pode pegar aqui no PS99 em todos os mundos. As patinhas, gente, quanto mais patinha você pega, mais chance aumenta de você conseguir pet shiny. Então é super importante você pegar todas as patinhas. No vídeo de hoje eu estou com a minha amiga Algodão, estou com o meu amigo Eric, com o Marte, com o Dino, com o Coelho, com o Mirtilo, com o Baxa e com o Pedro. Oi, meus amores. Então tá, vamos começar pelo primeiro mundo, que é o único mundo que eu sei. Eu só peguei 25 patinhas, tá? No primeiro mundo a gente tem 3 patinhas. Uma está aqui atrás, ó, essa daqui eu já peguei. A outra patinha aqui no primeiro mundo está aqui. Vocês estão vendo? E a outra patinha está aqui atrás. Aqui atrás dessas moedas, aqui, ó, gente, essa é a terceira patinha. Tá bom. Gente, agora o Eric e o Baxa me disseram que no mundo 3 tem uma. Então vamos dar teleporte para o mundo 3. Eu vou dar teleporte para vocês ficarem, para ficar bem claro para onde a gente está indo. Aqui no mundo 3 tem mais uma patinha. A patinha está onde, gente? Aqui atrás? Certo, mais uma patinha no mundo 3. Qual que é o próximo mundo que a gente vai? Qual que é o próximo mundo? Uma patinha no mundo 5, que está onde? Dali atrás, ó. Algodão doce falou que está aqui atrás. A Eric, algodão doce, olha aqui a patinha, gente, tá vendo? Eu não tinha pego essa, peguei há pouco tempo para os meninos. Tá bom, a próxima patinha está em que mundo e quantas tem, gente? Está no mundo 6, que é o próximo mundo. E está onde? Tem uma. Onde está a patinha? Tem uma aqui no lado. Aqui é a Mila. Aqui atrás? Do outro lado? Do outro lado. Não, aqui é a Mila. Nesse poste? Aí, ó. No cantinho. Ah, está aqui do lado, tá bom. Achei, gente. No mundo 6 tem uma aqui do lado. Tá bom, próximo mundo. E quantas tem, gente? Próximo mundo. O 7 tem uma aqui dentro da fazenda? Aqui, ó. O 7 tem uma aqui nessa caixinha, gente. Tem uma caixinha no mundo 7, algodão doce. Muito fofa, gente. Olha a chupeta dela, que coisa mais linda. Muito linda. O 8 tem uma? Tá, o 8 tem uma. Onde que está a do 8? Aqui na cerca. Aqui no buraquinho da cerca. Aqui nesse buraquinho escondido. O mundo 8 está escondido aqui nesse buraquinho, gente. Mundo 8. Tá. Mundo 9 tem uma. Vou seguir o povo. Aqui na água. Aqui na água. Será que eu peguei essa? Essa eu peguei. Aqui tem um bolhãozinho. Tá, eu peguei essa. Por enquanto, já peguei. Ela está bolhando na água. Tá, peguei, gente. Tem no mundo 12. Então, eu vou dar teleporte para o mundo 12. Tem uma, disse algodão doce. Ou foi o Eric que falou? Vou para o mundo 12. Tá, no mundo 12. Parece que tem uma aqui. Tá, essa aqui eu peguei no arbusto. No mundo 12. No mundo 13 tem duas. Agora, onde está, gente? No mundo 13? Eu não peguei essa daqui. Uma não toma. Tem uma não toma, Mila. Tá, essa daqui eu peguei. Aonde? Do outro lado, ó. Aqui atrás da perna. Vixe, eu acho que eu não peguei essa. Será que eu peguei? Essa eu não tinha. Ah, peguei, peguei. Você não tinha essa, Coelho? Tá, essa eu tinha. Eu peguei. Eu peguei as duas. Peguei agora. Tá, qual que é a próxima? Que mundo? Mundo 15. Tem duas, disse o Baixa. Então, vamos para o mundo 15. Não. Não. Tá, no mundo 15 tem duas. Onde que está? Aqui, ó, Mila. Aqui, ó. Eu tinha pego essa. Eu tinha pego, nem tinha visto. Dentro do buraco aqui do tronco. Tá. E a outra, Mila, é aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Onde você está? Aqui atrás. Estou pulando, ó. Tem uma aqui. Aqui atrás. Ah, eu tinha pego também. Tá, eu tinha pego também. Então, essas daqui, gente, estão no mundo 15. Tem duas. Uma aqui e uma dentro daquele tronquinho ali. Tá? Próximo mundo. Isso. Qual que a gente vai? Eu vou dar teleporte para o mundo 18. Vamos lá, que é o Jungle Temple. Tá, no mundo 18 tem duas? É, tem duas. Porque um é no minigame do Jungle. Cadê? Que eu não estou vendo as coisas. Aqui, ó. Ali em cima da porta. Ah, ali em cima da porta. Eu já tinha pego essa. Essa eu peguei. Mundo 18. Cadê a outra do mundo 18? É dentro do Bob. Mentira! Eita! É dentro do Bob. Eu não estou acreditando que tem um dentro do Bob. Eu não peguei, não. Onde que é? Onde que fica? Final. Você tem que chegar no final do Bob. Chega no final do Bob. Aí você vai virar uma na esquerda e vai ter uma passagem secreta. Vamos fingir, mais uma vez, que eu não morri nenhuma vez na hora de gravar esse vídeo. E que eu estou passando esse Bob pela primeira vez, não é mesmo, gente? E vou pegar no finalzinho. Eu pego a patinha. Não morri nenhuma vez. Eu sou muito pró, vou passar de primeira para mostrar para vocês, né? Jamais que eu ia morrer nesse Bob. Então, vamos lá. Ó. No final do Bob tem uma patinha. O segredo do Bob é passar se escondendo. Quando permeia o chão, a gente se esconde para a bola não pegar. Coisa que eu não faço e morro sempre. Aqui, vou me esconder aqui. Passa a bola. A bola passou? Passou. Vamos lá. Quando a bola passa, a gente vem para cá. Agora os machados. Os machados, o Doutor falou que é chato. É, é muito chato. Passei o machado. Eu morri mais na pedra. É que quando a gente fica na pressa, eu morri várias vezes na pedra. Morri uma vez no machado e várias vezes na pedra, tá? Passei, gente. Agora, eu tenho que pegar os rewards ou antes disso tem a pedra? Tem a patinha? Antes da pata. Onde está a pata? No pilar direito. No pilar direito. Você entra na porta. Meu Deus, sério? Meu Deus! Peguei. Jamais, jamais que eu ia saber, gente. Tá bom. Então, vamos lá. Peguei a sapata. Meu Deus do céu. A sapata, olha. Na 20? Mundo 20? Tá. Então, vamos para o Mundo 20, para a praia. No Mundo 20 tem quantas, gente? Tem duas. Onde estão? Aqui. Tem uma aqui no balde. Bem aqui no fundão. Dentro do balde. É. O balde? Que balde? Aqui, eu estou indo na praia. Meu Deus, eu não peguei esse. Não, cadê o balde? Ah, tem um balde ali. Eu não peguei essa, gente. Essa não tinha. E a outra? Tem no outro também. No outro balde, atrás da Day Care. Não tinha pego essa também, gente. Não tinha pego essa. Boa. Tá, qual que é o próximo Mundo, amores? A Algodão falou para a gente salvar. Tem mais uma aqui na água? Aham. Aqui é o quê? 21? Aham. Tá, Mundo 21. Onde que está? Aqui, nesse... É em cima do... Nesse negócio do mar. É, alga. Isso. Ah, essa daqui eu tinha pego. Essa eu tinha pego. Tá. Mundo 21, aqui nesse tubinho amarelo. Gente, quando a gente entra, ó. Tá aqui a rampa. Fica do ladinho direito. Tá. Próximo, gente. Qual? 23. Estão falando que é 23 a próxima. 23. Dentro do Atlântico. Dentro do Atlântico. Aí você vai... Ai, meu Deus. Pra onde que eu tenho que ir? Mentira que eu tenho que ir nesse treco. Aqui dentro do Atlântico. É. Aí dentro da construção tem o pilar caído do lado direito. Aqui, ó, Mila. Vem. Tem como ver, ó. Aqui no cantinho, ó. Tem uma escondida aqui. Meu Deus. Eu não tinha essa, gente. Eu não tinha. Você tinha, Marti? Nem eu. Parabéns. As chances de animais de estimação brilhantes foram aumentadas permanentemente. Nossa. Aumentou de novo. E qual é a outra? O algodão falou que tinha duas aqui. Tem mais uma aqui na área 23. A gente tem que sair do hobby? Tá aí, Mila. Tá. Vamos sair do hobby. Fora do miniclênio. Tá. Tá. Mundo 23. Onde tá a outra aqui fora do hobby? Aqui em cima do pilar. Ah, tá pra cima. É. É, em cima do pilar. É. É esse daí, fora da água. Cadê? Ah, tô vendo. Meu Deus. Ah, gente, pera. Vou clicar. Cliquei de longe, tá? O algodão que é pronto já pulou em cima da pilar. Tá, então 23 tem uma dentro do hobby, do Atlantis, e tem uma ali em cima, no pilar. Tá. Próximo, gente. 24 tem duas. Aqui, 24 tem duas. Onde? Aqui no túnel, no túnel. Ah, é ali, né? Pra lá. Eu tava indo pro lado errado. Tá bom. 23 tem... Aqui. Aqui. É 24? 24 tem onde? Aqui no túnel. Ah, do túnel tinha pego, da parede. Eu tinha pego. Uma tá aqui, tá? E onde tá a outra da 24? Aqui em cima da porta. Ah, eu não peguei essa, não. Tem que ficar pulando? Pode ir lá no verbalho também. Gente, ó. Eu não consegui subir ali, o pessoal é muito pró. Eu fiquei pulando assim, ó. O Pedro me deu a ideia de pular e ficar clicando. Daí eu cliquei assim. Fiquei pulando, clicando, clicando e cliquei na patinha, gente, tá? Meu Deus. Qual que é o próximo mundo? Eu até me perdi aqui qual é o próximo mundo. 25, tá? O 25 é aqui o que tem o Rebirth. Onde que tá a do Rebirth? É atrás da... É atrás do piloto. Aqui vem. Aqui é atrás do piloto. Ah, tá. Eu não tinha pego essa. Vocês acreditam que eu não tinha essa? Também não. Também é bem escondida. Tá, peguei. Onde que é o próximo mundo? É duas na 26, tá? Duas na 26. Onde estão as duas na 26? É atrás do ouro. Uma aqui do ouro. Tá, uma aqui do ouro. Agora é no ouro. Que eu não tô vendo. Aqui ela tá amulada. É aqui, ó. É. Ah, é que eu já tinha pego. Ela tá enfiadinha aqui. Já tinha pego essa na areinha. Tá, e onde tá a outra? É do outro ouro? Aham. Acho que é essa do... Ah, eu peguei essa também, ó. Tá aqui no outro ouro, gente. Eu não tô pegando. Tá, esse aqui é o mundo... 26, tá? 27, tem no barco. Que barco? É, o do minigame. Mentira! Meu Deus. Meu Deus, vamos. Na 27, tem uma dentro do minigame. Como que eu chego no barco? Que barco? Não, não, Milo. Eu tenho uma ali do lado. Atrás da estrela. Ah, atrás da estrela. Eu não tinha pego essa não, gente. Eu não tinha pego. Só tem uma aqui, gente? Do lado de fora tem... Não, essa é a única. Do lado de fora tem... Saindo do portal, Milo. Eu tenho um barco do lado... Tá. É, do portal. Você vai lá. Tá bom. Tá, onde que tá, gente? O barco? Do lado do portal. Aqui no barco. Ah, um barquito. Aqui embaixo. Aqui dentro. Meu Deus. Olha onde tá. É, embaixo. Embaixo do barco? Não, aqui tem um patinete. Ah, tá dentro do barco. Meu Deus, eu não tinha pego essa não, gente. Aumentou de novo as chances de V-Shine. Tá, vamos pro Mundo 30. Uma atrás do esqueleto aqui. Uma atrás do esqueleto? Aham. Eu não peguei essa não, eu acho. Peguei não. Boa. Tá. No Mundo 30 tem mais alguma? Tem. Tem que ter uma dentro do minigame. Dentro do minigame. Meu Deus do céu. Mas que invenção. Eu não me engano, eu tenho uma no trânsito. Ah, esse aqui eu acho que eu peguei. Eu não peguei não. Onde que fica? Atrás do osso? Ah, tá brilhando. Eu não peguei não. Nem eu tinha pegado. Tem que estar atrás. Tô vendo, ó. Ó. Eu não tinha pego não, gente. Nem eu. Tá. Ai, eu consigo vir. Como é que eu venho? Agora a gente vai sair. Tem uma na 31. No Cactus, do lado da pirâmide. Vamos pra 31, então. Pra cá, pra cá. No Cactus, do lado da pirâmide. Ah, essa daqui eu tinha pego. Essa aqui. Na 31. É, fase 31 tem aqui. Essa daqui, gente. Tem duas da 33. Quais são? Tem três. Uma tá aqui. Cadê? Pera. Cadê? Baixa. Ah, na janela. Meu Deus! Tá, eu não tinha essa, gente. Ah, sim. Essa daqui eu tinha pego, ó. Tá aqui dentro do buraco, ó, gente. Do cânion, tá vendo? 34, tem uma aqui. Próxima. Qual é a fase que tem patinha? Na 36. Então, a gente pula 35 e vai pra 36. Meu Deus! Essa tá tão óbvia. Eu não tinha pego, olha. Na árvore. Tem duas da 37. Onde que estão? Atrás do boneco de neve, Kito? Ah, no telhadinho aqui, Kito? Na casa. Tem. Ah, eu vou ficar pulando e vou pegar. Vou clicar e vou pegar. É só pular com o hoverboard. Ou você pega o hoverboard aqui de trás, Mila. Tipo... Ah, eu pulei de... Eu pulei reto, tá. Tá, peguei. Tem mais alguma aqui? Tem, né? A outra tá atrás da casa. A outra tá atrás da casa. Eu acho que essa daqui eu peguei atrás da casa. Será que eu peguei? Acho que eu peguei. Não peguei não! Meu Deus! Não! Tem eu. É outra casa também. Peguei. Então... Aqui, ó. Ah, essa daqui eu peguei. Na mão do boneco de neve. Essa daqui eu peguei. Tá vendo, gente? Tá 39, tá na mão do boneco de neve. Qual é a fase que tem? Na 40 tá na casinha. É aquela que você pegou atrás. Não, não. Eu não tinha pego essa. Da casa. Tá, tá aqui atrás, gente. Tá vendo aqui? Na 40 tá atrás da casinha. 41 tem uma. Onde? Aqui dentro da caçoeira. Dentro da caçoeira? Ah, aqui, ó. Meu Deus! Eu não tinha pego. Porque a água cobre. Meu Deus! Boa! Aqui dentro da caçoeira, gente. Aqui dentro da caçoeira. Boa! Próxima fase. Na 42 tem no gelo. Meu Deus! Eu também não tinha pego essa, gente. Não tinha pego essa. Peguei. Na 43 tem? Onde? Nossa, não tinha pegado. Onde? Aqui dentro do... Ah, essa eu tinha pegado. Tá aqui. Onde mais tem? Na 44. Aqui na pedra. Na próxima aqui? Aham, nessa daqui. Vem aqui, ó. Tô pulando. Essa aqui é a 44, né? Aqui, ó. Aqui na pedra. Tá. Essa daqui eu tinha pego já. Tá aqui, ó. Tá bom. Próxima. 45. Tem 45? Tem uma. Onde? Ali. Eu não tinha pegado essa daqui, gente. Nossa, essa daqui tá bem camuflada. É verdade? Só faltam 6 pra mim. Próxima fase. 46. Tem na boca do dinossauro, disse o... Cadê o dinossauro? Ah, esse daqui? Meu Deus! Eu não tinha pego essa daqui também, não. Eu não tinha pego essa daqui também, não. Eu não tinha pego essa daqui também, não. Aumentei minha chance de shine de novo. Na 47, o Eric disse que tem uma. Aqui, ó. Nesse... Aqui atrás da minha rola. Aqui. Meu Deus do céu. 47 tá bem escondida. Tá bem em cima do algodão aqui, ó. É. Eu não pego. Tá. Ô, algodão, como que você conseguiu esse hoverboard cor-de-rosa? É VIP. Ah. Uai, eu tenho VIP. Onde que eu ponho meu hoverboard? Abre o... No seu inventário, Mila. Inventário, hoverboard... Ai, eu vou ficar com... Que bonitinho. É, é, é bonitinho. Eu vou ficar com ele também. Tá. Próxima fase, qual que é, gente? Tá faltando... Duas na 50, na última fase. É só duas que faltam? Não, faltam três. Só que tem uma no 3 de um plaza. Tá, pera. Então tem duas aqui na 50. Onde que tá na 50? Aqui em cima desse pilar de cinês. Tá, esse daqui eu já peguei. Aqui nesse pilar, na última fase, tem uma. A outra tá no Rebirth, em um dos pilares, atrás dele. Um dos pilares, atrás do Rebirth. Aqui, nesse pilar aqui. Ah, eu não tinha pego essa. Não tinha pego essa. Bom, gente, mas tá faltando três pra mim. Três em plaza. Agora é o Três em plaza. Mentira, as três tá no Três em plaza? Meu Deus. Tá, tá bom. Então eu vou dar TP lá pro começo. Eita, é verdade. Pra conseguir todas as patinhas, tem que ter o primeiro Rebirth, né? Tá bom. Onde tá, gente, a patinha? Onde tá? Vocês podem me falar onde que tá? Ah, vocês entraram aqui comigo. Vamos, Kito. Até eu entrei. Ah, tá aqui atrás da árvore. Tô vendo. Peguei. Tô com 48. Logo atrás do portal de entrada. Onde tá a próxima, Kito? Ó, segue o Kito. Onde tá, Kito? Ó, lá tem a nossa. Ô, meu Deus. Meu Deus, tá aqui atrás da placa. Na água, na cachoeira. Ah, tô vendo. Peguei. Só falta uma pra mim, gente. Pra mim também. Pra mim também. Ah, é embaixo da ponte. Embaixo da ponte. Boa! Peguei. Parabéns. As chances de animais de estimação brilhante foram aumentadas permanentemente. Boa! Gente, eu queria agradecer imensamente ao Baixa, ao Eric, ao Rodão Doce. Eric, você lacrou demais, amiga. Ele mandou a lista pra mim, gente, no privado. Queria agradecer a todos vocês que participaram, Natan, a Marte. Gente, a gente adorou. Pegamos coelho, pegamos todas as... Pegamos todas as patinhas. Pedro, beijo pra você. Beijo, Mirtilo. Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês na próxima live. Beijo, gente. Beijo. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau.